Olá amigos, como estão? Hoje nós vamos fazer a lubrificação da furadeira Bosch duas velocidades de impacto. Apesar dela ser uma furadeira muito antiga, ela funciona perfeitamente. Vocês podem ver no vídeo que nós postamos outro dia, tirando a folga do mandril e trocando os carvões. Hoje nós vamos fazer a limpeza e lubrificação. Já deixe o seu like porque nós precisamos da sua participação. Assim o YouTube manda esse conteúdo para mais pessoas e juntos aprendemos. Um detalhe muito importante é a graxa que você vai utilizar. A maioria das pessoas utiliza a graxa azul para arrolamento. Mas nós encontramos aqui uma graxa branca, especial para uso em equipamentos elétricos, correntes e engrenagens. Qual é o mais importante item dessa graxa? Ela tem que ser sabão de lítio, porque existem outros tipos de sabões que são, que compõem as graxas, porém eles não têm resistência a altas temperaturas. E essa com sabão de lítio resiste bastante a altas temperaturas. E aqui onde nós vamos lubrificar, principalmente na bucha, ela é sujeita a altas temperaturas. Então essa é a graxa ideal para fazer essa lubrificação. Ok, podemos perceber que a engrenagem está bastante preta, suja e quase não tem mais graxa. Aqui nós vamos remover essa graxa. A bucha também tem que ser lubrificada. A esfera onde vai o martelete também tem que ser lubrificada. Vamos proceder então à limpeza e à lubrificação. Música 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 Aí estão todos os pontos de atrito. Estão lubrificados, estão lubrificados, com uma graxa especial. O sistema está rodando, os carvões estão no lugar, agora nós vamos fechar e fazer um teste final. Música Então está concluído o nosso trabalho, ela funcionou perfeitamente, o martelete também funcionou perfeitamente, e agora ela está lubrificada para trabalhar mais uns meses. Depende da intensidade do trabalho, depende da intensidade do trabalho, depende da intensidade do trabalho que você vai fazer. Música E se você gostou do vídeo, já inscreva-se no canal, você receberá as notificações de novos conteúdos e a nossa comunidade tende a crescer muito mais. Música Muito obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo. Música Música